Ainda no nosso giro policial, o Igor, você já meteu a mão numa magrela? Já aconteceu de você meter a mão numa magrela? Ah, não? Você nunca meteu a mão numa magrela? Seu negócio não é com magrela, então? Nunca aconteceu de você meter a mão numa magrela? Ah, esses caras aí, eles meteram a mão na magrela, na bicicleta. Dois homens foram detidos pela polícia militar em Leme, furtando uma bicicleta. Vamos saber os detalhes? Mais uma reportagem policial, trazida pela equipe do Programa do Gildinho. Direto de Leme, às 6h28, em cima do fato. Pessoas foram detidas pela polícia militar no bairro Santa Marta, por furto a uma bicicleta. Comigo está o soldado Richard, que vai nos dar mais informações. A gente recebeu uma denúncia que um indivíduo teria praticado o furto de uma bicicleta, estaria descendo a hemógena roel e teria caído. Diante dos fatos colhidos, a gente deslocamos até o local, deparamos com o indivíduo caído ao solo, com a bicicleta do lado. Indagamos o mesmo, ele falou que não tinha furtado nenhuma bicicleta, que ele tinha pego aquela bicicleta com um amigo dele chamado Rony. E que era para ele vender essa bicicleta por 50 reais e dividir o dinheiro com ele. E aí vocês, em patrulhamento, conseguiram aí deter esse outro indivíduo? Sim, no local já compareceu a vítima, que reconheceu a bicicleta de pronto. Foi, diante dos fatos, foi dado voz de prisão para ele. E a gente deslocou até o local onde o Rony poderia estar. Dentro de uma residência, a gente acabou localizando o Rony. Ele estava sob, acho que, efeito de droga e bebida. Ele acabou confessando também que ele tinha furtado a bicicleta. E já são conhecidos os meios policiais já, Richard? Os dois? Sim, os dois já tem passagem pela polícia, o Rony já tem passagem por roubo, furto. E o Rodrigo, o outro indivíduo, o Rodrigo, já tem passagem por furto. Conduzidos aqui para o primeiro DP, o que foi feito? Foi ratificada a voz de prisão. No Rony foi feito flagrante de furto. E no Rodrigo foi feito flagrante de receptação. E vão para a cadeia? Os dois vão para a cadeia. A bicicleta foi devolvida para a vítima e os dois vão para a cadeia. E quem mais trabalhou com o senhor nessa ocorrência? Eu, meu soldado de César, o sargento César e o Evandro. Os caras rodaram por causa de bicicleta, né? Furtaram bicicleta. Cada besteira, logicamente, praticar um crime tem que pagar pelo crime. Cometido, mas estou dizendo, cara, praticar um crime desse, né? Se sujar por causa de uma bicicleta. Não para, né? Para pensar. E é o trabalho aí da polícia militar em Leme. Um abraço aos policiais militares de Leme, que nos acompanham agora às seis e meia da tarde.